Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Rocket League aqui, competição, ranked e vamos brincar um pouco Vamos lá, vamos zoar e é isso aí mano Vamos ver se eu vou me dar bem nessa partida Eu tô jogando um pouco mais defensivo ultimamente Nossa Deixa eu voltar aqui Defesa Vai lá, fião Eu dei esse mapa por causa disso aqui ó É mais por causa disso ó É curvado pro gol mano Tira bora, fião Vai lá time Aqui é Tafarel meu filho, vai vendo Agora é só marcar gol, vai gente Faz o aéreo aí, marca esse gol Aê fião, ó Vamos parar de pezinho aqui, vamos ver se dá É que esse mapa aí é meio chatinho de defender mano Olha o cara fez um aéreo mesmo hein É É, o bicho é louco hein Céu bichão mesmo hein, doido Nossa mano Ai não, 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 capota não Tira essa bola daí gente O que eu tô fazendo Vinga carro Tira Deixa eu voltar aqui pra defesa que eu só tô fazendo merda Vai pra ataque não que dá merda né Ah, não deu Volta Tira Vamos lá time, vamos lá time Confia em vocês aí no ataque Porque eu aqui é a sua defesa meu filho Vai, marca Marca, marca, marca Se eu vim pra cá Tá parado Tira Corrego mano Não, não, não Nossa que Vou voltar aqui Vai, vai, pode ir Pode ir, pode ir Deixa eu aqui Eu tô com 100 Vai 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 carro Vira Meu filho Eu tô bom pra defesa só mano Deixa os caras ir no ataque Eu tô aqui na defesa Tô aqui na defesa Mano Depender de mim isso aqui não passa não Vai pra lá de novo Ah, não, 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 não Nossa, vem todo mundo pra cá Vou ficar até perdido agora o que eu faço Já deu um atremedeiro aqui meu filho Marca, marca, marca Ih mano Aí sim aí fio Aqui eu só vou jogar na ajudando mano Agora eu tenho que ir pro ataque Vai, que eu fico em segundo Vai Não, 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 não Eu perdi a sequência Não é pra ter feito isso não Vai lá Aí pegou um turbinho aqui Tem um turbinho aqui Porque se eu precisar subir Marca Quase Não Toca no meio Ai Ah Não deu Vamos voltar pra lá Pra defesa Vamos voltar Eu já tô começando a pegar as manhas Gente Já pega as manhas aqui da bolinha Aí já era Depois que eu me acostumar Aí vai ver Aqui vai virar o goleador Aí só bora aí mano Vai lá Vai Calma Nossa, o cara atirou Não, não, não Errei Deixa o cara aí Vai lá Vai pro meio lá Deixa eu aqui Aí mano Aí sim moleque Tá jogando muito mano É só defesa Pessoal Se gosta do Rocket League Já deixa aquele like Já no começo do vídeo Aí Na verdade já tá na metade Já no final Praticamente Eita mano Pegar meu filho Vamos ver como vai ser Sem querer Fica apertando Pra mudar a câmera Né Aí vai Ah, não deu Dando de Aí show Aí show Cadê a bola Não tô enxergando Ah, tá bom Vai lá Entra 3-0 Faltou meu gol Aqui mano Que porra Já era E ganhamos mais uma aí A partida Foi da hora Ó mano O cara aqui joga E eu deixo o carro De pezinho Então é isso aí Gente Se você gostou do vídeo Deixa aqui Like Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Até o próximo Rocket League E fui